Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os lançamentos da Gucci, o primer e a base que eles acabaram de lançar. Foi um lançamento assim, meio que sem mais nem menos, sem muito aviso prévio, eu pelo menos não tinha ideia de que eles iam lançar uma coisa agora, ainda mais assim, nos 45 do segundo tempo, não achei que iam aparecer dois produtos tão esperados, eu acho, que pra linha da Gucci, que é uma marca que apesar de eu não amar todos os produtos, é uma marca que o rebranding pra mim fez tanto sucesso, assim, foi uma marca que eu tão não me interessava e de repente eu quero testar tudo, mesmo sabendo que tiveram coisas que não funcionaram pra mim, que sempre que eles lançam produto eu fico alucinada querendo testar. Por enquanto esses dois produtos só estão disponíveis no site da Gucci, não tá em nenhuma outra loja que tem esses produtos. Comprar no site deles eu posso dizer que foi o maior pesadelo que eu já tive pra comprar maquiagem, porque é tão confuso, eles não tão preparados pra vender maquiagem, eles devem ser, assim, supra-sum em outras coisas que eles fazem, mas pra maquiagem foi, assim, um pesadelo, foi muito difícil escolher a cor. As cores, elas ficam embaralhadas, elas não ficam na ordem e aí você, sabe assim, às vezes você olha uma cor e você fala ah, essa é quase lá, aí você fala eu quero a próxima, aí você não sabe qual é a próxima porque tá embaralhado. O modelo que usava a cor da base não tinha nada a ver com o que a cor parecia no swatch. Foi, assim, uma roleta, foi uma loteria total. Eles têm uma ferramenta que eles falam que ajuda que você põe o braço, assim, eles colocam um swatch, assim, do tamanho da tela e você compara com o seu braço, ele fala. Mas qualquer pessoa que sabe um pouquinho de maquiagem sabe que você não deve nunca comprar uma base comparada com o seu braço, você tem que comparar com a sua testa, o seu maxilar e não fez sentido nenhum. Essa base que eu escolhi, das 40 cores que são disponíveis, que isso foi uma coisa bem legal. Eu acho que deu certo pra mim, acho que ela ficou um pouco escura, mas no final, espalhando, eu acho que deu certo. Mas, assim, uma coisa que me marcou foi esse pesadelo que foi comprar do site deles. Uma coisa que foi legal é que os produtos eles vêm numa caixinha, uma coisa que foi engraçada, inclusive, eles vêm nessa caixinha que tem essa cor, assim, Millennial Pink, que é a linha deles toda tem essa cor em algum detalhe do produto. A embalagem é bonita, é uma embalagem de vidro, com aquele vidro opaco. A tampa é de plástico, mas é um plástico que você vê que é um plástico de qualidade, os detalhes são dourados. Mas, assim, uma coisa que eu achei muito engraçada é que ela vem na caixa, né? E aí ele vem nessa bolsinha, nesse saquinho, tipo um saquinho de juta, bem bonitinho, assim, você fala, nossa, é uma experiência, né? Você abre e tem um saquinho, esse saquinho mais claro que parece tipo uma sacolinha de vinho, aí vem essa daqui dentro. Aí quando você abre, veio essa atrocidade que eu nunca esperava de uma marca de luxo, eu não esperava nem, sei lá, de uma marca de farmácia que dirá de uma Gucci da vida. A caixinha, ela vem embalada num plástico cheio de durex, que eu fiquei, não, não é possível, parece que alguém embalou, assim, na hora antes de, tipo, sério, é Gucci, sabe? A gente espera que seja, sei lá, pelo menos um lacre decente. Mas aí foi o primeiro impacto, foi as bolsinhas bonitinhas, aí depois veio essa caixa toda emplasticada, feia, e aí as embalagens que de fato são bem bonitas e bem pesadas. Então, assim, não impacta no produto, mas eu queria dividir um pouco da experiência de pedir no site deles, que eu achei, assim, péssimo. Não o serviço em si, o produto até veio rápido, eu comprei no meio de uma tempestade de neve que tava tendo aqui, tava tudo fechado e três dias depois chegou. Chegou primeiro a base, não, chegou primeiro o primer, aí separado chegou o... eles não me avisaram, mas eles chiparam em caixas diferentes, o que foi um pouco estranho também, mas enfim, deu tudo certo. Não amei a experiência de comprar no site deles, acho que eles precisam dar uma organizada, mas logo mais os produtos vão estar disponíveis em outras lojas, na Sephora, na Nordstrom, outras lojas que têm os produtos deles, e espero que seja uma experiência melhor, principalmente pra escolher a cor, que foi, assim, um terror. Mas agora, dito isso, essa contextualização e essa historinha, vamos falar dos produtos em si. Os dois produtos são feitos na Itália, e assim, Itália é amor, né? Maquiagens feitas na Itália são sempre muito boas. Esse primer, o nome dele é Silk Priming Serum, ele custa 59 dólares, vem com 30 ml, feito na Itália, como eu falei. Ele tem a... a intenção dele é criar aquele mate luminoso, assim, esse novo acabamento, que é quase que um luminoso natural, um mate natural, é aquele soft glow, que você... a sua pele fica sequinha, mas assim, ela tem um certo glow, um certo vício mais intenso, assim, não chega a ser um iluminado. Ele dá uma leve uniformizada na pele, ele fica com uma sensação bem gostosa, o sensorial desse primer é muito bom, porque ele deixa a pele bem macia, assim, bem... você sente que a sua pele tá lisinha, não necessariamente em termos de poros, mas você sente que a sua pele tá bem macia, ele tem uma sensação de hidratação que é bem gostosa, ele tem esqualena na forma pra ajudar com a hidratação. Então, é um primer que ele é gostoso de usar, ele é um primer que não é daquele tipo que você vê o efeito assim que você usa, mas ele é um primer que tem uma textura gostosa, ele prepara a pele de um jeito gostoso, ele é bem parecido com o primer da Dior, da linha Backstage, que também tem mil objetivos, eles falam que uniformiza, hidrata, não sei o que, é mais ou menos desse estilo, só que eu achei que esse ali ainda dá uma sensação um pouco mais gostosa, uma sensação um pouco mais lisinha na pele. Engraçado que mesmo ele tendo essas características de ser um produto mais hidratante, de deixar a pele bem lisinha, com esse efeito siliconado, mas não escorregadio, ele absorve rápido na pele, ele não fica... você não sente que ele tá na superfície da sua pele, então eu acho que é um primer que vai funcionar pra vários tipos de pele. Se você tem a pele mais seca, você vai gostar desse efeito hidratante, que ele tem esse efeito... quase que é um protetor, assim, na pele, no sentido de criar uma barreira protetora entre a pele e a base. E se você tiver a pele mais oleosa, ele é gostoso porque ele tem essa textura leve e que absorve muito rápido. Como eu falei, esse produto não é daqueles primers que você vê o resultado assim que você aplica, sabe? Esses primers da argamassa que tampam todos os poros, que cobrem todas as rugas, que são primers mais pesados. Esse primer você vê... você sente que sua pele tá preparada pra base, que ela tá mais hidratada, que ela tá lisinha, mas não é uma coisa que faz muita diferença se você não usar ele ou se você já fizer uma hidratação do seu skincare, eu acho que já é suficiente. Eu não vi diferença na duração, eu não vi... não achei que minha pele tá... aparece mais... ser mais lisinha ou mais sem poros, eu acho que a base por si só já faz bem esse trabalho. Uma coisa importante de dizer é que os dois produtos, tanto o primer quanto a base, eles têm aquele cheiro de rosas característicos dos cheiros da Gucci, que eu sinto eles um pouco no rosto depois que eu... depois que eu aplico assim alguns minutos, aí depois eu acho que ou o cheiro volatiliza ou eu me acostumo, mas eu paro de sentir ele. Mas é um cheiro de rosa que é aquele cheiro característico de... é tipo uma maquiagem vintage, assim. Se você tem o bronzer ou o pó, você vai saber do que eu tô falando, se não, é um cheiro, assim, que não seria o meu primeiro cheiro que eu escolheria, mas é produto de luxo e sempre tem fragrância na fórmula. Então é uma coisa pra se considerar. E agora falando da base, ela custa 68 dólares, vem com 30ml, isso foi feita na Itália também. Ela vem em 40 cores, que pra uma marca de luxo eu acho que foi um grande passo, assim. Palmas pra Gucci, apesar de toda essa confusão pra escolher a cor. Que bom que as 40 cores estão disponíveis, estão bem distribuídas em todos os packs de tons de pele. Então foi bem legal, sei que tem marcas que estão fazendo isso e ainda bem, né? Tem que fazer, mas acho que para marcas de luxo isso ainda não é uma realidade. Então eu achei super legal que a Gucci foi além, fez as 40 cores, distribuiu direitinho, então ótimo. A minha cor é a 250O, que é de olive, de oliva, subtom oliva. Nunca tive uma base oliva, mas eu acho que escolhendo lá na hora, na internet, foi o que eu achei que tava mais parecido. A primeira vez que eu fiz o swatch eu achei que ia ficar ruim, eu achei que ia ficar meio off, mas espalhando, principalmente depois que acaba a maquiagem, eu acho que fica super bom pra mim. Não sei se seria o tom que eu escolheria se fosse em pessoa, mas dados todas as circunstâncias, eu achei que eu fiz um ótimo trabalho escolhendo essa cor. Eles falam que essa base tem um acabamento natural, uma cobertura média, que vocês vão ver aí na hora que eu apliquei, que eu acho que ela não fica média de cara, eu acho que você consegue construir até chegar numa cobertura média, que é justamente o que eles falam, é uma base versátil, você pode ter um acabamento mais levinho, bem assim, dar uma uniformizada no tom de pele até chegar numa cobertura média. A Guth fala que essa base tem uma tecnologia pra dar blur nos poros, linhas e textura em geral, e eu acho que de fato é uma base que aplica bem lisinha. Como eu falei, testei com primer e sem primer, eu acho que das duas maneiras ela fica com a pele bem bonita, uma pele que não enfatiza se você tá com uma área ressecada, dá um acabamento bem bonito na pele. Eles dizem que é uma base de longa duração, e mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu não acho que seja necessariamente uma base de longa duração, mas eu acho que é uma base que ela vai saindo da pele de uma forma que a pele não fica feia, e mais pra frente eu falo isso pra vocês. Uma outra coisa que eles sinalizam na descrição da base é que ela tem uma tecnologia de polímeros que transforma a textura da base. E a princípio lendo, eu não entendi direito o que eles querem dizer, mas uma vez que eu apliquei a base, prestei atenção no momento da aplicação até o momento que ela senta, de fato ela tem uma, acontece uma transformação na textura da base, ela começa líquida, e ela, assim que ela seca, ela parece que ela tem uma textura de pó. Quem já usou aquela base da Immaculate, da Hourglass, que era uma base que eu usava há vários anos atrás, era uma base que eu usava bastante, ela tinha essa mesma tecnologia, mas era uma base mais pesada, era uma base que era mais direcionada pra quem tem pele oleosa. Eu achei que essa base aqui, ela é uma base que tem essa mesma transformação que acontecia com a base da Hourglass, acontece com ela, mas de uma forma mais leve, de uma forma que eu acho que ela vai se adaptar mais a vários tipos de pele, não necessariamente quem tem pele oleosa. Porém, eu acho que se você tem a pele muito seca, é uma base que exige uma preparação melhor, principalmente porque depois que ela seca, ela fica com essa textura mais de pó, que não necessariamente é uma coisa que significa que ela tá pesada ou nada, mas você vê que ela não é uma base mais sequinha, uma base que transfere, ela fica uma textura de pó, que é bem interessante. Eu tô usando essa base há mais ou menos uma semana, é a quarta vez que eu tô usando ela hoje, e eu tive uma experiência muito boa com ela desde a primeira aplicação, achei que ela espalha muito bem na pele, não é uma base que você tem que, sabe, testar várias técnicas, aplicar de pedacinho, é uma base que é tranquila, espalha super bem, você pode escolher a sua ferramenta que você gosta mais de usar, seja a mão, seja a Beauty Blender, pincel, acho que é uma base que funciona super bem. Ela espalha muito bem, ela seca na pele, não necessariamente precisa assentar. A minha pele, ela é de normal a mista, agora quando o tempo tá mais frio, fica um pouco mais ressecada, mas eu não achei que ela enfatizou as áreas que estão ressecadas, que é aqui assim, perto da boca, nariz, no meio da testa, eu achei que ela ficou bem bonita, ao longo do dia também não foi uma base desconfortável, aquela base que começa, tipo, a repuxar, é uma base que eu achei que ficou muito bonita. Em relação à duração, que a única coisa que eu discordo da descrição deles, que ela é uma base de longa duração, não acho que ela seja de longa duração. No final do dia, assim, depois de umas oito horas de uso, eu já vejo que ela tá sumindo, mas sabe aquele tipo de base que ela vai sumindo, mas ela não vai deixando sua pele manchada? Eu vou deixar aqui um vídeo pra vocês verem de quando eu fiz o teste de duração, e você vê que a sua pele ainda tá maquiada, não necessariamente com a maquiagem intacta, mas ela não tá manchada, ela não tá com a textura enfatizada em determinados lugares, seja por poro ou por ressecamento, ela fica graciosa, sabe? É uma base que você pode usar até o final do dia e ainda ficar com o rosto bem digno e não fica com aquela sensação de tipo, nossa, preciso lavar o rosto. Se eu precisasse de uma base de longa duração, que eu sei que precisa ficar com a maquiagem impecável por oito horas, não seria a minha primeira opção, mas eu achei que é uma base muito bonita, eu gostei da sensação dela, da facilidade da aplicação, eu gostei do fato dela ter essa textura de que ela muda e vira meio que um pó e você não precisa sentar, não é aquele tipo de base que fica molhada, que você precisa aplicar alguma coisa pra senão o pó não... os produtos subsequentes em pó não espalham bem. Então eu gostei da textura dela, eu achei muito bonito o acabamento. É um acabamento natural, mas eu diria que ele puxa um pouco mais pro mate, a tendência é mais pro mate. Enquanto o iluminador, o primer dá aquele mate iluminado, sabe? Aquele soft glow que eles falam. A base eu achei que é um acabamento mais sequinho, principalmente quando ela assenta completamente, ela tende a ser mais mate. Então é uma base que, apesar de eles dizerem que funciona pra todos os tipos de pele, eu acho que quem tem a pele de normal à oleosa vai gostar mais dessa textura, se você tem a pele mais seca, como eu falei, uma preparação com um hidratante mais potente, ou se você não gosta desse efeito mais mate, também não acho que vai ser pra você. Mas eu pessoalmente gostei muito da base, eu acho que o primer é dispensável, não acho que o primer tenha feito muita diferença na duração, na aparência da base. Como eu falei, ele tem um sensorial gostoso, ele é legal de aplicar, você sente sua pele super lisinha e tal, mas nada que um hidratante potente não fizesse por mim em termos de acabamento. Compensação à base, eu gostei bastante da lei, eu consigo ver ela sendo uma das minhas bases favoritas. É uma base descomplicada, sabe? Eu falo muito isso em relação à sombra, que eu gosto de paleta de sombra, ou fazer, usar sombras que são fáceis e descomplicadas, que eu não preciso pensar muito em qual cor eu vou usar, não sei o que, mas eu acho que esse mesmo conceito pra mim, ele se aplica em todos os produtos de maquiagem, porque sinceramente pra mim, maquiagem é uma hora de descompressão, uma hora que não necessariamente, claro que tem dias que eu quero elaborar e tal, mas não necessariamente são uma hora que eu quero ficar pensando em técnicas e tal. Eu tô falando isso porque quando eu falei da base da Nars, nos últimos dois vídeos que eu testei falando que a base não deu certo pra mim, muita gente falou que a base é ótima, mas que eu tinha que fazer de determinada forma, aplicar com determinada ferramenta, ou com determinado produto antes, ou fazer tal coisa depois. E eu entendo, tem produtos que tem essas especificidades, mas hoje em dia eu não gosto desse tipo de produto, porque é o momento que eu quero fazer uma coisa, muitas vezes, eu quero fazer uma coisa rápida e descomplicada, não pensar muito, então eu gosto de ter um produto que eu não preciso ter, e todos esses passos pra dar certo, então essa é uma base que eu achei descomplicada, fácil de usar, nos dias que eu não tenho tempo de molhar a Beauty Blender, o pincel funciona super bem, já usei ela com o dedo outro dia que também tava bem corrido e deu tudo certo, com a Beauty Blender fica lindo, porque Beauty Blender, né, deixa tudo maravilhoso. Mas é isso, é uma base que eu gostei bastante, eu gostei da textura, eu gostei da experiência, eu gostei de como ela fica na pele ao longo do dia, como essa base tem aquele acabamento mais sequinho, é aquele tipo de produto que ao longo do dia ele vai ficar mais bonito, mais incorporado na pele, sua pele vai aparecendo mais, vai aparecendo um vício, vai deixando mais natural, então é um produto que eu gostei bastante, apesar de não ser essa longuíssima duração que eles falam ter, eles na verdade eles não falam, não falam número assim, ó, tipo 12 horas, não sei o que, eles falam que é de alta duração, então questionável, eu acho que, como eu falei, o dia que eu usei ela por mais tempo, acho que foi umas 9 horas mais ou menos, eu achei que tava super bonito, mas não estava impecável, não é, como eu falei, a base que eu escolheria para usar num dia super longo, mas os meus dias não são longos nesse nível, assim, de eu usar maquiagem por muito tempo, então gostei, achei que é uma base bonita, eu gostei da experiência, da experiência, da embalagem, da aplicação, foi um ótimo produto. Então é isso, mais um acerto da Gucci para eu pôr na minha lista, eu acho que foram dois produtos que foram bem pensados, eles funcionam bem entre si, uma das coisas que eles falam do primer, que eu esqueci de falar, é que você pode usar ele como um produto, como o último passo do seu skincare, para ele dar esse blur na pele, com um soft glow, eu não acho que ele seja um produto que muda tanto a sua pele a ponto de eu usar ele sozinho, mas é um produto também que eu me arrependi, que achei horrível, eu não queria ter comprado, talvez se eu tivesse testado ele antes, eu teria consciência que eu tenho outras coisas que poderiam substituir eles na minha coleção, por exemplo, o da backstage da Dior, que eu acho muito parecido, mas não é uma coisa que eu me arrependi, ele é um produto bom, só não é necessário na minha rotina. A base eu gostei bastante, fiquei bem feliz, vocês com certeza vão me ouvir falar mais deles, a Gucci eu acho que fez uma coisa, eles foram tão assertivos nesse redesenho que eles fizeram na marca, nessa sessão de beleza, que por mais que seja uma marca que eu sei que tem produtos que não funcionaram para mim, ou que não valem o quanto custam, na minha opinião, é uma marca que sempre que lança alguma coisa nova, eu fico querendo testar toda eufórica e tal, eu não vejo a hora deles lançarem um blush que vai ser, eu fico até imaginando as embalagens que eles vão criar para um blush ou iluminador, então é uma marca que me deixa bastante animada para testar em 2021, acho que eles vão vir com novidades, vocês vão ver por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de dar um joinha se vocês gostaram, me deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos, feliz ano novo, que provavelmente esse vídeo já vai entrar em 2021, nos vemos no próximo, um beijo, tchau tchau pessoal! Tchau!